Silvio bateu ave maria, o galo cantou ele ia, vamos salvar ave maria Oh, a bebida mundo teima, tá na terreira teima, o teu camão me teima Tá na terreira viva, o teu camão me teima Guiado no mar de florezou, cadê meu mano, o cantador Cadê o camão, o seu ventaria, esse o cabão que é nosso dia Oh, cadê vira mundo teima Oh, cadê vira mundo teima Tá na terreira teima Porque o camão me teima Tá na terreira teima Porque o camão me teima Galinha de preta, lá em foguíada, gato de peito, de madrugada Se te vender, farapa amarela, você limpeu em uma panela Oh, cadê vira mundo teima Oh, cadê vira mundo teima Tá na terreira teima Porque o camão me teima Tá na terreira teima Porque o camão me teima Que o camão me teima Que o camão me teima